Hoje a gente convidou mais uma vez o nosso psicólogo para vir falar sobre o seguinte, a gente já falou da síndrome de Barnaldi, a gente já falou sobre esse assunto aqui no programa, mas o que vocês precisam entender? É que falar sobre o assunto é diferente de você, por exemplo, encontrar métodos que possam ajudar você a não viver essa situação no dia a dia. Então você que está assistindo o nosso programa, o que você tem que entender é que todos os dias é dia de você trabalhar o teu lado mental, emocional, para que você tenha dias melhores. Mas tem muita gente que não sabe que a hipnose pode fazer um tratamento e ajudar as pessoas de uma forma muito positiva. E hoje a gente trouxe o Rodrigo, a gente vai já já conversar com o Rodrigo, vamos colocar a nossa telinha do bom dia, tá meninos? Vamos colocar aí pronto. E nós estamos aqui no estúdio com o Rodrigo Lopes, que é psicólogo e também hipnoterapeuta. E hoje ele veio dizer que dá para a gente ajudar e muito quando o assunto é esse, né? Com certeza. Tudo bem, meu querido? Prazer em recebê-lo mais uma vez no programa. Prazer, meu. Vamos explicar para quem está em casa? Porque por mais que a gente já tenha falado, a gente continua falando e a gente quer explicar para as pessoas o que na verdade é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma síndrome que acontece quando existe um esgotamento físico e mental, principalmente decorrente do trabalho, de consequência do trabalho, né? E pode vir através de vários sintomas, como alguns deles, como esgotamento físico e mental, isolamento, pensamentos negativos, ansiedade, fadigas, dores gastrointestinais e musculares, entre outros sintomas que podem estar vindo. Por que a gente está explicando para vocês que estão assistindo o nosso programa sobre esse assunto? Por que é que é importante a gente falar? Porque, assim, nunca se teve tantas queixas como nestes últimos anos dentro de local de trabalho. Agora que a gente está conseguindo se reerguer de uma situação que não tem sido fácil. Quando a gente pensa que está tudo bem, eu acho que o Rodrigo sabe disso mais do que todo mundo, quando a gente pensa que está tudo bem, vem uma nova doença. Assim, não é que há doença, não é que o Covid já tenha ido embora. Não, o Covid está aí. Mas a gente está passando a entender como acontece, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Não foi aquela chegada de repente, a gente já está com dois anos e meio entendendo que ela está aí. Então a gente já sabe mais ou menos os cuidados que a gente tem que ter. Mas no dia a dia vem aparecendo novas doenças, né? Mais e mais doenças, vem aparecendo novas pandemias. E aí a gente começa a se preocupar por quê? A preocupação provoca o nosso psicológico. E o psicológico mexe com as nossas emoções. E quando mexe com as nossas emoções, nos deixa estressados, preocupados, chateados, zangados. Acabamos tendo problemas uns com os outros até no local de trabalho, porque está todo mundo muito irritado, né? E quando você está fadigado, quando você está com muitas coisas, aí o corpo não aguenta. Mais propício, né? O corpo não aguenta, não é? O corpo não aguenta, a mente não suporta mais. Não aguenta, é verdade. Porque já está numa condição que não tem mais, como tem enfrentamento. Então a pessoa pensa muito em fugir, em se isolar, né? E o número de atestados dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, estão cada vez maiores. Dentro da nossa atuação como psicólogo clínico e organizacional, nós estamos vendo muito isso, né? Para quem não sabe, organizacional é de empresas. E dentro dessa ênfase, ficou muito, está ficando muito claro, cada vez mais a necessidade de nós buscarmos tomar consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de uma maneira muito clara, muito objetiva. Nós temos que tomar consciência, Banuza, porque é assim que nós vamos conseguir enfrentar melhor dificuldades como essa, como a síndrome de Bourneau. Dentro dessa realidade, está tendo muito sofrimento, o sofrimento está aumentando, as condições de comorbidades, quadros de ansiedade, depressão, que acontecem a partir dessa síndrome, também vão aumentando, ou então o contrário, né? As pessoas já estão apresentando algum quadro e termina acontecendo, vindo com morbidade, uma síndrome de Bourneau, por conta dessa realidade. Quando você fala, né? Desses grandes problemas que têm acontecido, aí entra a hipnose, né? Como é que a hipnose pode ajudar a pessoa até evitar determinados gatilhos? Porque assim, a hipnose, ela vai lhe ajudar de que forma? Como é que é feito esse tratamento? A hipnose, ela é uma técnica de grande valia, que faz um processo de relaxamento, através de um processo de relaxamento, ela vai conduzir comandos, sugestões, associadas a uma abordagem, que é a que eu uso, é a terapia cognitiva comportamental ou de esquemas, onde dentro dessa ênfase de trabalho, nós alucidamos esse relaxamento e trabalhamos com sugestões, para trazer assim uma condição de enfrentamento, melhorar as condições de enfrentamento no dia a dia, nas condições de convívio social, diminuindo o risco desse isolamento, quebrando esses gatilhos, onde a pessoa vai tomando consciência através de processos de auto-hipnose, que a pessoa pode estar utilizando em casa, quebrando essas crenças ilimitantes, para um melhor enfrentamento. E que é feita com a permissão da própria pessoa, né? Sim. Que é importante a gente falar sobre isso. A hipnose, na verdade, ela só é feita quando você permite, não é isso? Sim, com certeza. E é diferente de regressão, gente. A gente precisa conversar com as pessoas, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso também, né, Rodrigo? Tá. Assim, Vanusa, a regressão, ela é uma técnica que pode ser utilizada dentro da hipnose. A questão que a regressão... Mas de imediato, a hipnose é um tratamento não tão profundo, né? É isso que eu vou te falar, assim, olha só. Dentro da hipnose, existe uma técnica chamada regressão, onde a gente regride para uma idade ou idades específicas para chegar num trauma. Sim. Só que a regressão, ela tem várias formas de serem vistas. A regressão que se trabalha dentro da hipnose é uma regressão vinculada, por exemplo, eu trabalho vinculada à neurociência. Porém, tem alguns profissionais que envolvem outras metodologias de trabalho. Porém, perante dentro do nosso conselho da resolução 013-2000, o psicólogo só pode utilizar técnicas que tenham um viés neurociência cognitiva, que aqui é importante para o psicólogo. Por quê? Porque trabalha nas funções executivas. A pessoa está todo o tempo acordada. Aquela história de estar desacordada não existe. A pessoa está acordada... Só que você vai estar mexendo com a mente dela, com pontos da mente dela, que de uma certa forma vão trabalhar o lado bom da situação para que ele venha se aflorar. Justamente. E o que não é bom, por exemplo, é como se fosse uma varredura. Você tira o que não é bom, o que lhe traz danos emocionais, e passa a colocar um efeito totalmente diferenciado, para que você venha viver melhor no dia a dia, poderíamos dizer isso. Com certeza. Tendo qualidade de vida. Muita qualidade de vida. Porque a mente da gente, ela absorve muita coisa ruim, né? Infelizmente, nós absorvemos principalmente... Mais um não do que um sim. Com certeza, porque a gente já tem uma ideia de preservação da espécie. Que o próprio medo faz isso. O medo, ele é satisfatório para a gente se defender. O problema é quando esse medo se torna patológico, né? Aí já faz, nós procuramos perceber as situações de uma maneira muito... E quando a gente fala do não, gente, e do sim, e o psicólogo vai poder falar, não é que tudo você vai permitir, presta atenção. Quando a gente fala o não, é porque às vezes você tem vontade de fazer um trabalho, e aí aquela situação te impede de fazer um trabalho bem feito, né? Às vezes você precisa ter uma oportunidade. Você tem uma oportunidade na vida e não consegue enfrentar e conquistar aquela oportunidade. Quando a gente fala do sim, é para você saber lidar com situações difíceis, né? E muitas pessoas dentro do local de trabalho, às vezes elas ou se camuflam diante das situações, ou elas sofrem demais dentro de algumas tarefas profissionais, e isso tudo é trabalhado com a hipnose? Com certeza, Vanusa. Dentro dessa realidade, nós conseguimos trabalhar com a hipnose, porque a hipnose, ela é um gancho para levar na causa. Onde através da TCC, ou dos esquemas, da forma como eu trabalho, nós conseguimos chegar na causa do problema e assim tentar fazer a ruptura, tá? Naquilo que a gente não faz a ruptura, a gente busca o controle. Porque infelizmente tem alguns quadros que não tem cura, mas existe controle. Onde nós quebramos a condição aversiva, para tornar essa condição de enfrentamento cada vez mais saudável, mais tranquila. Muitas pessoas sofrem muito com a cobrança do dia a dia, com as cobranças que nós já temos que responder socialmente falando, né? E isso termina repercutindo de várias formas no nosso cérebro. E se eu já estou apresentando um quadro que é disfuncional, ou seja, que é incoerente com aquela realidade pedida, eu vou estar cada vez mais me afastando, me evitando, fugindo daquela realidade. É, você vai estar evitando conquistar novas oportunidades na tua vida, né? Justamente. Às vezes você é um grande profissional, mas perde uma chance. Justamente por causa dessa cobrança, desse perfeccionismo, do medo excessivo, né? E é aquela história, o feito é melhor do que o perfeito. Ah, eu gostei dessa frase, viu? Muito boa. Mas nesse caso dessa síndrome, por exemplo, tem graus que a pessoa já tenha chegado e que vão ser trabalhados? São sessões feitas? Na primeira sessão, se é sessão, a pessoa já consegue sentir a diferença? Na primeira, após a consulta, na primeira sessão, nós já conseguimos diminuir o sofrimento, porque nós trabalhamos na sintomatologia também do quadro, né? Não só na causa, como na sintomatologia. Então, de sessão por sessão, o tratamento com a hipnose se torna mais rápido, sabe, Vanusa? Porque a gente vai chegando a trabalhar, não só nos sintomas, mas onde estão as conexões dos gatilhos que estão levando para aquelas emoções ali serem, vamos dizer que reconfiguradas, reprogramadas, para que a pessoa consiga atingir o êxito naquela condição que ele quer enfrentar. E, Rodrigo, podemos dizer que numa hipnose como essa, você vai tocar num ponto que provavelmente venha mexer com você e que você vai aprender a dominá-lo? Muitas vezes, sim. Né? Porque pode acontecer isso também, né? Não é nem dominar. Sim. É ter o enfrentamento, né, Vanusa? Tem muita gente que, às vezes, quer enfrentar... Mas desconhece, né? Mas desconhece, não conhece. Ou então, aquelas emoções estão tão vulneráveis para aquela pessoa, deixando ela tão vulnerável, que ela não consegue ir. E a partir do momento que ela toma consciência, vem o despertar e a coisa vai. Nossa, muito bom, então. Então, assim, para quem está em casa assistindo o nosso programa, para quem está sofrendo com este problema, nesse exato momento, o que falar para elas relacionado à hipnose ligada a essa síndrome? Primeiramente, procurar conscientizar a pessoa que ela precisa de ajuda, que ela precisa se cuidar, buscar um psicólogo. Se for necessário também, um psicólogo pode estar encaminhando para um psiquiatra. Mas dentro dessa realidade, a pessoa tem que entender que tudo tem um início e que muitas vezes esse início já aconteceu e a pessoa já está sofrendo com essa realidade. Então, nós precisamos cada vez mais, pessoal, procurar cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, não valorizar situações dolorosas. Claro que muitas vezes nós não temos consciência disso. Nós valorizamos não porque queremos, mas sim por conta de toda uma condição que o evento, que o mundo, infelizmente, está trazendo para a gente diante de tanto sofrimento. Muito bom. E depois dessa hipnose feita, depois deste tratamento feito, em algumas situações a pessoa vai ter um certo destravamento, por exemplo, na hora que acontecer algo, ela já tem um domínio próprio? Quando acontecer uma situação dentro do local de trabalho, ela já vai ter, de uma certa forma, uma ajuda? Porque às vezes tem uns gatilhos aí, né? Que acontecem. Ela já vai poder se ajudar fazendo esse tratamento da hipnose? Dentro daquilo que eu estou entendendo, você está me perguntando, eu acredito que você esteja querendo como a pessoa vai responder. E a pessoa vai ficar bem mais assertiva dentro dessa resposta. Nós temos muito essa condição, às vezes, de estar não assertivo, um pouco agressivo. Vai pensar duas vezes antes de agir em determinadas situações. A pessoa vai estar bem mais assertiva, vai responder melhor a essas condições. Porque é justamente essa ideia da hipnose. diminuir o sofrimento, aumentar as condições de enfrentamento, que muitas vezes a população não está conseguindo lidar. Não sofrer tanto, né? Não sofrer tanto. Acho que a gente está sofrendo muito por antecedência. Demais. Às vezes não é nem aquilo e você já vai já sofrendo, né? Muito bom. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença, dizer que é sempre bom trazer você aqui também para o nosso programa. E o Instagram dele também vai aparecer na telinha, mas a gente vai passar o Instagram através dele também, né? Para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Para entrar em contato comigo, pode ser pelo meu Instagram, né? Arroba Rodrigo Lopes Psicólogo, ou então arroba Rodrigo Lopes ponto professor. Qualquer um dos dois, mas principalmente arroba Rodrigo Lopes Psicólogo. Posso fazer um convite, Ivanosa? Pode. Diga lá. Estaremos lançando no dia 19, agora de agosto, um livro na área da atuação do psicólogo organizacional e do trabalho, dentro da Uni Nassau, lá do Redenção, próximo ao Galgão T. Pronto, então tu vai fazer o seguinte, viu Lorena? O Zan depois também faz uma reportagem com você, para você mostrar seu livro. Muito obrigado. Está bom para aparecer nas sextas-feiras aqui, afinal de contas, toda sexta-feira a gente fala sempre de grandes histórias, livros que a gente traz aqui, escritores, e você não pode ser diferente. Estamos no quarto livro. Muito bom, parabéns, viu? Obrigado. Obrigado.